MÚSICA 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 Muito bom dia, seja bem-vindo à atualização das notícias à Hora 11. O preço dos combustíveis passou a estar mais barato desde às zero horas desta quinta-feira. A redução é de até uma tiquela e meio. Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis convocou esta quarta-feira a uma conferência de imprensa para anunciar os novos preços de combustíveis líquidos a vigorar a partir desta quinta-feira. Assim, a gasolina passa a custar, a partir das zero horas de quinta-feira, 67,7 meticais o litro contra os atuais 68 meticais e 75 centavos, o que corresponde a uma redução de 1 metical e 65 centavos. O gasóleo, por sua vez, vai registrar uma redução de 1 metical e 6 centavos, ao passar dos atuais 65 meticais e 56 centavos para 64 meticais e 50 centavos a partir de quinta-feira. O petróleo também vai registrar uma redução e vai ser de 1 metical e 15 centavos, ao passar dos atuais 50 meticais e 33 centavos por litro para 49 meticais e 8 centavos a partir de quinta-feira. E o gás natural para veículos vai passar dos atuais 31 meticais e 97 centavos para 30 meticais e 35 centavos a partir de quinta-feira. Esta redução, de acordo com o Diretor Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, Moisés Paulino, ficou a dever-se à redução do baril do petróleo no mercado internacional. Fizemos revisão em baixa pelas condições do mercado internacional. Se se recordarem, também nós dissemos que os preços são feitos na base, portanto, uma média ponderada dos últimos dois meses. Significa que o barril do petróleo no mercado internacional, em janeiro e fevereiro, oscilava entre 59 a 60. É verdade que hoje está a 70, 71, 72. Mas estes preços refletem o mês de janeiro e fevereiro. Então, nessa altura, as condições eram boas. No entanto, a partir do próximo mês, ou seja, maio, os preços dos combustíveis líquidos poderão ser revistos em alta, tendo em conta que o baril do petróleo custa neste momento no mercado internacional 72 dólares norte-americanos contra os 59 registados em janeiro e fevereiro passados, o que acabou ditando uma revisão em baixa neste mês de abril. O governo anunciou esta quarta-feira que já liquidou a dívida com as gasolineiras. Trata-se de uma dívida estimada em mais de 60 milhões de neticais de custos que o governo cobria com as gasolineiras para evitar a subida do preço do transporte no país. O governo, através da Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, anunciou esta quarta-feira que já pagou na totalidade a sua dívida com as gasolineiras, contraída no âmbito da atribuição de subsídios aos operadores dos transportes de semi-coletivos de passageiros entre 2015 a 2018, a altura em que foram suspensos. Eliminamos as dívidas que nós tínhamos nessas reformas. Se se lembrarem, nós dizíamos em 2017 que tínhamos dívidas com as gasolineiras, mas o governo fez um trabalho árduo junto às gasolineiras. Hoje, com muita satisfação, podemos dizer que esta dívida que tínhamos, eliminamos, ficamos, portanto o governo ficou a não dever às gasolineiras. No total, eram 60 milhões de dólares norte-americanos que o governo estava a dever às gasolineiras, uma situação que chegou a provocar uma certa crispação entre as partes envolvidas. Nós tínhamos cerca de 60 milhões de dólares, estávamos a dever, em 2015 e 2016. Se lembrarem disso, se recuarem no tempo e no espaço, vão perceber que era esse o número. Mas introduzimos e fomos falando aqui o mecanismo de como é que o governo iria fazer a liquidação desta dívida. E o governo Felo, e terminamos em janeiro de 2019, ficamos com esta dívida liquidada com as gasolineiras. Refira-se que a atribuição de subsídios aos operadores semicoletivos de passageiros tinha como principal objetivo assegurar que não houvesse aumento de tarifas de transporte no país, sobretudo nos grandes centros urbanos. A reposição da rede elétrica nas zonas afetadas pelo ciclone Idai, ou seja, no centro do país e norte de Inhambane, vai custar 120 milhões de dólares norte-americanos e vai levar dois meses. Na cidade da Beira, a reposição já iniciou e já cobre mais de 50% dos utentes. A passagem do ciclone Idai na zona centro do país, com certa gravidade na cidade da Beira, destruiu a rede elétrica, deixando inúmeros utentes da EDM às escuras. Mas há cerca de mais de um mês, a EDM afirma estar em curso um processo de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nas regiões afetadas, tendo conseguido até o momento abranger 50% dos clientes, entre público e privados, só na cidade da Beira. Neste momento, a nível da cidade da Beira, portanto, já atingimos cerca de 50% dos consumidores, tanto consumidores públicos, portanto, domésticos, assim como consumidores industriais. Neste momento, continua a decorrer trabalhos a nível da baixa tensão, portanto, são trabalhos mais minuciosos, portanto, temos que inspecionar instalação por instalação, posto por posto, e isto está a levar algum tempo, portanto, mas, de qualquer forma, esperamos que também nos próximos dois meses a cidade da Beira atinja, portanto, aquilo que é o seu consumo, ou seja, todos os clientes passam a ter energia. Para esta fase de reposição preliminar da rede elétrica, só na cidade da Beira foram investidos 21 milhões de dólares norte-americanos, mas para a reposição total desta cidade e outras zonas afetadas, são necessários mais de 120 milhões, uma quantia seis vezes mais elevada. Usando as redes que nós temos e aproveitando aquilo que ainda pode ser utilizado, não por muito tempo são estes 21 milhões de dólares. Entretanto, temos um outro levantamento mais estruturado, que é para uma reposição definitiva e de longo prazo, portanto, que envolve, portanto, a reposição de toda a infraestrutura da zona centro, não só da Beira, mas também algumas zonas afetadas do Chimoio, como as barragens, também na Zambésia, portanto, e um pouco de teto. E este levantamento, portanto, está neste momento avaliado aos 120 milhões de dólares para uma reposição definitiva e estruturada de toda a rede, portanto, da cidade da Beira e uma parte das restantes zonas da zona centro. Nesta fase inicial, o governo desembolsou cerca de 2 milhões de dólares, só com a mão de obra e conta com a presença de 8 empreiteiros no terreno, ao nível de toda a região centro do país e norte de Inhimbane, para a reposição da rede elétrica afetada pelo ciclone Idai. Sinal de uma forte corrida em direção à recuperação da normalidade da vida das famílias afetadas pelo ciclone Idai. Avançamos com outras notícias. O governo cancelou 145 licenças de mineiros, devido a várias irregularidades, com destaque para o não pagamento de impostos, bem como para a não apresentação de relatórios de atividade por parte das empresas licenciadas. À margem da conferência de imprensa, convocada esta quarta-feira pela Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, para anunciar a entrada em vigor, a partir desta quinta-feira, dos novos preços de combustíveis líquidos, Foi anunciado também que o governo cancelou, nos primeiros três meses do ano em curso, 145 licenças de exploração mineira. O cancelamento, de acordo com o Instituto Nacional de Minas, fica a dever-se a várias irregularidades, que vão desde o não pagamento de impostos, até a falta de apresentação de relatórios. Quando uma pessoa pede um título mineiro, existe uma série de obrigações que tem de cumprir. Uma delas é apresentar relatórios periódicos. Dependendo do título mensal, se estiver a produzir, trimestral e anual, se estiver a fazer a prospecação em pesquisa de produção. O fato de não apresentar um relatório de atividade é condição suficiente para revogar um título. Outra razão. Um titular é obrigado a pagar os impostos sobre a superfície da sua área, no caso de ser só uma licença de prospecação em pesquisa. Se for uma licença de produção, tem de pagar, para além de impostos de superfície, tem de pagar o imposto de produção. O não pagamento destes impostos é condição suficiente para cancelar um título. E para disciplinar este setor, o governo diz ter já aprovado uma série de reformas que consiste na realização do cadastro mineiro. Foi aprovado, portanto, o regulamento da atividade inspeitiva, que define, portanto, como é que tem que ser a atuação do inspeitor, em que circunstâncias, qual é a relação que ele tem que ter em relação aos operadores, qual é a relação que ele tem que ter em relação às outras instituições que desempenham o mesmo papel, como a Polícia de Proteção de Recursos Naturais, a Autoridade Tributária, como é que vai ser a relação com os tribunais fiscais, no caso da apreensão de produtos minerais, os procedimentos em termos de confiscação e apreensão de meios utilizados na mineração ilegal. Portanto, ele estabelece aquilo que são os procedimentos, estabelece aquilo que são as áreas de intervenção e os mecanismos de ligação com as diferentes instituições. Graças a estas medidas, o setor mineiro tem vindo a aumentar o seu contributo à economia nacional no que toca à arrecadação de receitas fiscais. O Brasil quer aumentar a presença do seu empresariado em Moçambique, sobretudo nas áreas de exploração e importação de minerais, com destaque para o carvão. O ensejo foi anunciado ontem pelo embaixador do Brasil em Moçambique, que esteve de visita à CTA. O governo brasileiro pretende aumentar o nível de investimentos em Moçambique, que está neste momento acima de 9 bilhões de dólares norte-americanos. O ensejo foi declarado pelo embaixador do Brasil em Moçambique durante uma visita à Confederação das Associações Econômicas. A nossa ideia é de que o Brasil tem condições ímpares de competitividade para estar presente, sobretudo, nos setores correlatos que vão dar o apoio necessário para que a exploração do gás se faça. São setores inúmeros, como logística, transporte, alimentação, tecnologia da informação, entre outros. O Brasil tem uma vantagem natural, porque dominamos a mesma língua e compartilhamos a mesma cultura. E existe uma imandade muito grande entre brasileiros e moçambicanos. Sem referir números, o embaixador brasileiro disse que a pretensão do seu país é aumentar o nível de investimentos, que no momento está acima de 9 bilhões de dólares norte-americanos e assegura que Moçambique será o maior beneficiário. O investimento brasileiro no Moçambique é vultoso, sobretudo com a presença da Vale aqui. Hoje, beira o estoque de investimentos, 9 mil milhões de dólares. E quanto é que é a sua empresa? Eu não tenho condição de falar de números, mas eu preferia falar de perspectiva de presença. É preciso diversificar essa presença. A Vale concentra 90% desses investimentos que eu citei. A Vale é muito importante, mas nós queremos que outras empresas e outros segmentos estejam aqui. E queremos que o comércio entre os dois países aumente. E esse comércio só vai aumentar na medida em que os empresários dos dois países se confrontem e negociem parcerias. Por sua vez, Eduardo Sengo, em representação da CTA, disse que a sua organização tem vindo a se empenhar na melhoria do ambiente de negócios com vista a atrair mais investimentos. A semelhança dos outros países, por exemplo, se for anotar, Portugal, Moçambique têm a mesma língua, mas a presença do setor financeiro português em Moçambique aumentou as transações comerciais dos dois países para níveis de investimento, para níveis bastante altos. E pensamos que desta forma, essa atração do sistema financeiro, portanto, brasileiro para Moçambique pode ajudar a atrair investimentos de parte a parte, pode ajudar a financiar comércios. Ainda no campo das relações comerciais e econômicas, a Embaixada Brasileira espera realizar em prol da Semana Brasil-Moçambique, em julho próximo, o Seminário sobre Petróleo, Gás e Áreas Afins. A onda de solidariedade para com as vítimas do ciclone IDAI continua e a Olá Moçambique doou ontem na cidade da Beira um conjunto composto por produtos alimentares diversos e materiais de construção para ajudar as vítimas do IDAI. Devido aos estragos deixados pelo ciclone tropical IDAI na cidade da Beira, a empresa de refinaria de óleo alimentar e sabão, denominada Olá Moçambique, ofereceu recentemente produtos alimentares e material de construção a 500 famílias circunvizinhas da empresa, incluindo 300 trabalhadores da mesma firma. Quando estamos em apuros, a primeira mão que nos vem socorrer são os vizinhos. Então nós temos esta relação de dependência e de parceria com os nossos vizinhos, com a comunidade circunvizinha e é por isso que estamos aqui hoje para fazer esta doação para apoiá-los na reconstrução. Na comunidade nós esperamos beneficiar cerca de 200 famílias, enquanto que aqui na fábrica estamos a falar de 320 famílias. Então estamos a falar de um total de um pouco mais de 500 famílias. É preciso nos erguermos, o ciclone aconteceu, estamos a chorar, mas é preciso que as vidas continuem. E é um pouco desta contribuição que a Olam está a dar através desta intervenção e desta atividade. O donativo é constituído por chapas de zinco, barrotes, cimento, ferros, arroz, óleo alimentar e farinha. Os beneficiários louvaram a iniciativa da empresa e dizem que o gesto do gênero devia ter réplicas. Estamos muito satisfeitos. Acredito que é difícil agradar a todos ou fazer com que todos tenham esta oportunidade, mas um pouco temos que agradecer, mesmo que seja uma chapa, um saco, um barote, quem dá, precisamos agradecer. A mesma satisfação vem dos trabalhadores da empresa que viram as suas preocupações a serem minimizadas. Esse gesto é um gesto humanitário que a empresa está a fazer, porque a própria empresa sentiu na pele os danos que essa catástrofe trouxe à nossa cidade. Então pensou-se em reparar nos vizinhos nossos. Então tomou-se a decisão para poder apoiar e não só olhando dentro da casa. Olhando para as doações às vítimas do ciclone Idai, no global, a Olá Moçambique já investiu pouco mais de 16 milhões de meticais. Na arena política, as bancadas parlamentares da Assembleia da República chegam a consenso sobre os papéis a serem desempenhados pelo secretário do Estado na província versus os governadores provinciais. Nesta quarta-feira foram aprovadas leis que definem a forma em que os órgãos de governação provincial, distrital e autárquica podem ser dissolvidos pelo poder central, estando assim criadas as condições para a eleição dos governadores provinciais, as eleições de 15 de outubro. As três bancadas com assento na Assembleia da República chegam a entendimento sobre as competências e funcionalidades dos governos provinciais no quadro da Lei sobre Governação Descentralizada e Funcionalidade das Assembleias Provinciais. Um dos pontos que norteia os instrumentos aprovados esta quarta-feira fica definido as circunstâncias em que os órgãos de governação provincial, distrital e autárquica podem ser dissolvidos pelo poder central, sendo que o poder titular do Estado sobre os órgãos do poder local é exercido através do secretário do Estado na província, que será indicado pelo Presidente da República. De um modo geral, penso que decorrente do facto de serem leis consensuais, nós podemos dizer que está feita mãos à obra agora para aqueles que vão na prática aplicar cada uma destas leis, nomeadamente e sobretudo o STAE e a Comissão Nacional de Eleições, bem como os outros intervenientes em matérias eleitorais. Sinto-me muito satisfeito porque daqui a duas semanas vamos celebrar um ano da partida do Presidente da Cama e é muito bom celebrarmos esse ano tendo fechado o dossiê que ele deixou. O objetivo principal para a bancada do MDM é o alcance da paz. Portanto, todo o trabalho que foi feito era com o objetivo de encontrar consensos para que as eleições que vão acontecer no dia 15 de outubro sejam efetuadas de forma harmoniosa e não haja conflitos em termos de legislação. Segundo, dizer que estão criadas as condições básicas para que as eleições decorram num ambiente de paz. Portanto, essa é a prioridade. Foi possível fazer. Portanto, tudo aquilo que foi consensualizado, tudo aquilo que foi decidido, não está à margem da Constituição da República. Com os instrumentos aprovados esta quarta-feira, ficam criadas as condições para a eleição dos governadores provinciais nas eleições gerais e provinciais de outubro próximo. Facto que marca um passo na revisão pontual da Constituição da República para responder os entendimentos do governo e a RENAMO, tendo em vista a participação efetiva do país. Na Arena Internacional, o ex-presidente do Peru deu um tiro na própria cabeça após receber uma notificação sobre a sua suposta participação no caso Odebrecht. Alan Garcia, antigo presidente do Peru, foi encontrado esta quarta-feira no quarto com um tiro na cabeça depois de receber ordem de prisão no caso Odebrecht. A informação foi confirmada pelo advogado do antigo presidente. O disparo aconteceu quando os agentes tentavam entrar em casa de Garcia, que está no hospital em estado crítico. Segundo informações avançadas pela ministra da Saúde do Peru, Alan Garcia é um dos quatro antigos chefes de estado peruanos acusados de receber subornos da construtora brasileira. Garcia, que governou o país no final dos anos 80 e entre 2006 e 2011, estava sob investigação e por supostos subornos na construção de uma linha de metro na capital peruana. No projeto, estava envolvida a Odebrecht. Esta quarta-feira, a polícia do Peru deteve outras figuras envolvidas no processo. Voltamos à pátria. A cidade de Maputo conta com um centro de formação profissionalizante em artes cênicas. Trata-se do centro Subura, que surge da iniciativa da atriz Manuela Soeiro e parceiros. Foi desta forma que o novo espaço cultural e centro profissionalizante médio foi inaugurado esta quarta-feira na cidade de Maputo. A iniciativa é da atriz moçambicana Manuela Soeiro, em parceria com organizações da sociedade civil e o governo. Um centro que pretende formar os amantes das artes cênicas num período de três anos, com vista a promover a cultura moçambicana, bem como contribuir para a desigualidade social no país. Nós estamos ligados ao Ministério da Cultura, em termos do nosso programa, porque é uma escola profissionalizante. Os atores não só aprendem a ser atores, aprendem também outras áreas do teatro, cenografia, dramaturgia, interpretação, está a ver, né? Luzes, tudo, para que o ator, quando não tem atividade como ator, pode fazer uma daquelas coisas, inclusive a jardinagem. Para o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, o centro recém-inaugurado vai impulsionar a economia do país e vai contribuir também para a promoção das indústrias culturais e recreativas. Este espaço vai responder aquilo que são os objetivos também do governo e nós temos que estar a dizer que a sociedade civil, sobretudo os criadores, tem um papel fundamental para o desenvolvimento das artes no nosso país. E este é o exemplo disso. E como governo, apoiamos esta iniciativa e faz parte daquilo que nós temos que estar a dizer, que é as indústrias culturais e criativas, sair da perspectiva emocional para a economia, de modo que também se pense a cultura como trabalho. Os interessados em fazer parte do Centro Profissionalizante de Artes Cênicas vão passar por um casting onde se vai dar o privilégio para quem tem talento. Foi a atualização das notícias a esta hora aqui na televisão independente da Tim Moçambique a televisão de profissionais comprometidos em trazê-lo informação com responsabilidade, objetividade e transparência. Pode ver os nossos conteúdos informativos no YouTube. É só ir à plataforma escrever Tim traço TV espaço televisão. Muito obrigado pela preferência e até amanhã às 11. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho